essa tela aí. Ô meu, olha só, eu queria chamar o nosso querido Cleo Kuhn. E aí, Cleo, tudo bom, Cleo? Boa noite, aliás. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Pretinho. Muito boa tarde. Cleo, a gente informou ontem aqui neste mesmo... Boa tarde, Cleo. Boa tarde, Cleo. Muito boa tarde. Boa tarde, Cleo. Boa tarde. Cleo, a gente informou ontem no Pretinho que teríamos um domingo de final de Copa do Mundo ensolarado, com calor e tudo mais, e agora já mudou tudo, Cleo. Mudou tudo, agora vai ter só sábado e domingo vai ter temporal, tempestade e tudo mais, Cleo? Verdade. Aí domingo a temperatura despenca de 26 graus pra 17, cara. Verdade. Acho que diz tudo. Faz muito bem, amigos, o tempo é assim, é muito ruim essa minha profissão, por isso que o meu pessoal me xinga tanto. É verdade, cruzamos o estacionamento agora de manhã, né, Cleo? Verdade, cruzamos o estacionamento. É. Estamos muito bem. Sim, eu vi que tu tava, tu tava bem, tava com a tua pastinha, que tu carrega sempre uma pastinha. Pastinha da Sansonite. É, não, não era, era de corinho. Mas de cor da Sansonite. Da Sansonite. Eu falei, bom dia, Cleo. E ele, bom dia, tchê? Bom dia, tchê. 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 Acaba complicando o cara, né, tchê, porque agora ia ter calor e só agora vai ter chuva. Tu já foi, já foi hostilizado, Cleo, por errar alguma previsão? Já fui, já tomei muito pau aí na rua. Ah, é? Imagina, cara. Dá no cara do tempo. Olha ali, ô. E sabe com o que que o pessoal me bate, geralmente? Com o que? Com o guarda-chuva. Com o guarda-chuva. Não, óbvio, óbvio. Eles compram na hora cinco pila, né, tchê? Se bater, tá bom, se bater, tá bom. Deixa bater que tá bom. Tá, mas o que que já fizeram com o gancho de bater? Ah, é? Como? Passou. Encaixou e abriu. Abriu. É bravo, tchê. É bravo, bravo. O trouxês não sabe o que eu faço aí. Tá bom, Cleo. Muito obrigado pelas tuas informações, tá, Cleo? Quinze. Quinze o quê? Quinze. Quinze o teu salário? Claro, tchê. É mesmo, Cleo, pô. Tá bom, hein? Quinzão tá bom. Não, é verdade. Vinte e cinco anos de empresa é isso aí, cara. É, tá certo. É verdade. Treze minutos pras duas. De oito graus. Então, assim, ó, não há organismo que aguente. Só vinte e oito graus, Cleo. Verdade, tchê. Aí, se ontem foi a vinte e hoje aconteceu isso, imagina vinte e oito amanhã. O que vai acontecer na quinta? Cara, vinte e oito amanhã, vinte e oito quinta, vinte e sete sexta, aí sábado vai a treze. Mas daí, mas entre sexta e sábado vai mudar o tempo, né? Vai cair uma... Vamos pedir a ajuda do Cleo. Vamos pedir a ajuda do Cleo. Por favor, Cleo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, viu, tchê? Cumprimenta todo mundo da mesa. Pode dar um grauzinho no meu microfone. Claro. Muito obrigado. Vinte e cinco centavos. Aí ficou bom pra mim, tchê. Aí, 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 aí. Muito boa noite, Rafinha. Boa noite, Cleo. Boa noite, Negrudim. Muito boa noite, Ferdinand. Boa noite, Cleo. Boa noite, Cleo. Muito calor amanhã, viu, tchê? Tá, isso nós falamos. A chuva começa a cair agora na parte das vinte e uma horas. Começa a cair ou vai parar? Logo mais nove da noite, começa a chover ou começa a parar de chover? Cair na parte de parar, parar de chover, perto das vinte e uma horas. Ah, tá. Pra depois o tempo começar a abrir pelo vento rasga a cor que acaba limpando o céu. Qual que é o vento? Vendo rasga a cor. Ah, tá. O que que começa com cê? Sim, sim, é um vento forte, né? Um vento forte. O que que começa com cê, termina com um e a gente gosta que esteja sempre limpinho? O céu. O céu. Então, amanhã, tchê, pode cair na fase de vinte e oito graus e já na quinta-feira a gente poder... Amanhã é terça ou é quarta? Amanhã é quarta. Quarta, vinte e oito graus. Já na quinta-feira, na casa dos vinte e nove, sexta cai a treze. Então, amanhã, onze horas, eu vou estar jogando futebol. Prepara o seu pulmão, quem for mais de idade, porque acaba sofrendo muito com essa transição de temperatura. Ah, é verdade. É verdade. Mas o desmaio do idoso, ele dá uma diminuída nessa época do ano, né? Dá uma diminuída por causa do calor. Menos calor, menos calor. Menos calor, é, né? O Batista, né, Cleo? O calor de quarenta graus acaba desmaiando o idoso. É, não, mas não é... Muito complicado. E o idoso já sai com um moletomzinho, né? Já sai com um agasalho. Cruzamos ali no assinamento de novo hoje, né, Cleo? É verdade, hoje, sete e meia. E aí eu falei, bom dia, Cleo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Tieto, me responde. Bom dia, Tieto. Acho que tu não sabe meu nome. Bom dia, Bruno. Isso foi o Guerrinha. Fala aí, Bruno. Mas é isso aí, viu, Tieto? Muito bom. Tá bom, obrigado, Cleo, pelas informações sempre tão precisas e tão confiáveis aqui no Pretinho Básico a respeito do tempo no sul do Brasil. Obrigado, tá, Cleo? Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, obrigado, obrigado. É uma oportunidade de falar numa rádio que tem Atlântina. É, não, é uma rádio diferenciada, sem dúvida. A gente que tá aqui tem noção do quão importante o nosso trabalho é, né, Cleo? Verdade, obrigado, Tieto. Obrigado, tá, Cleo? Hoje é 17 de julho. Eu que agradeço. O 17... Não, a gente... É, não, é... O pessoal é super grato, super grato. Faz questão de agradecer. Tá bom, Cleo. Tá bom, Cleo, tá ótimo, de nada. Seja sempre, sempre, sempre muito bem-vindo. Opa, obrigado. 17 de julho da... Claro. 17 de julho na história em mil...